A guerra híbrida desenvolvida principalmente pelos Estados Unidos tem como objetivo garantir os interesses de grandes nações em detrimento de governos democraticamente eleitos. Acompanhe a análise do comentarista político José Lopes Feijó. Isto aconteceu em Honduras, isto aconteceu no Paraguai, isto aconteceu no Brasil. E estas nações estão vivendo sobre verdadeiros estados de exceção. Há quem suspeite até que uma parcela do judiciário desses países está orquestrando o que resolveram intitular de uma nova Operação Condor, que foi uma operação durante as ditaduras que assolaram a América Latina, onde os governos colaboravam para eliminar os que pensavam diferente. Agora, nesta nova versão da Operação Condor, atuariam os poderes judiciários desses países para perseguir governos e personalidades políticas progressistas. Tudo em nome do combate à corrupção. Como reza a cartilha da Casa Branca, que afirma que a utilização do combate à corrupção é uma arma de concorrência utilizada pelo governo dos Estados Unidos para garantir a predominância das empresas daquele país na disputa pelos mercados internacionais. No Brasil, nós estamos vivendo esse processo desde 2016. E nós sabemos qual tem sido a consequência. A consequência é uma interferência brutal no processo político, é a utilização de sentenças sem provas, é o desrespeito às leis, aos seus ritos e prazos, é o desrespeito aos ditames constitucionais, é o desrespeito aos tratados internacionais para interferir nos processos políticos e, inclusive, nos processos eleitorais, como estamos vendo acontecer no Brasil. A consequência também, além da renúncia à nossa soberania, da entrega das nossas riquezas, é o empobrecimento das nações e a destruição dos direitos dessas populações. Para quem acha que isso é teoria da conspiração, procure uma matéria que foi publicada recentemente no jornal The New York Times e que diz que o governo norte-americano reuniu-se com militares da Venezuela para orquestrar um golpe de Estado naquele país, em colúdio, inclusive, com a classe dominante venezuelana. E vamos recordar que, recentemente, o presidente daquele país foi alvo de uma tentativa de atentado durante um evento público. É assim que funcionam as guerras híbridas. É assim que os poderosos do planeta encontraram uma nova maneira de submeter as nações aos seus interesses sem utilizar armas e tropas. Mas os efeitos devastadores são exatamente os mesmos. E a vítima quase sempre é a democracia.